Música Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira Bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral E no vídeo de hoje eu vou falar sobre a nova série live action de Scooby-Doo Que a Netflix está produzindo E antes de começar o vídeo, clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo Então chega de enrolação e vamos começar este vídeo A Netflix anunciou recentemente que está desenvolvendo uma série live action de Scooby-Doo Que poderia ser um grande risco para a franquia que está em declínio Embora a notícia seja empolgante à primeira vista Dada a importância cultural e a nostalgia associada à série A verdade é que as adaptações de Scooby-Doo têm enfrentado dificuldades nos últimos anos A franquia Scooby-Doo foi criada pela Warner Bros. em 1969 Desde então se tornou uma referência em desenhos animados para crianças No entanto, suas adaptações para o cinema têm sido problemáticas Especialmente em live action Os filmes da década de 2000, por exemplo, apesar de serem nostálgicos Não foram bem-sucedidos criticamente Embora o primeiro filme lançado em 2002 tenha arrecadado mais de 200 milhões de dólares A sequência não teve a mesma sorte Resultando no cancelamento do terceiro filme planejado Os fracassos mais recentes foram ainda mais preocupantes Em 2020, a Warner Bros. lançou um filme de animação intitulado Scooby Que foi um grande fracasso devido à pandemia da Covid-19 Além de não ter impressionado os críticos Mais recentemente, a série adulta da HBO, Velma Baseada em Scooby-Doo, também não agradou aos espectadores Agora, com a Netflix se comprometendo com uma nova adaptação de Scooby-Doo A impressão para que seja um sucesso A série precisa evitar os erros do passado E reinventar-se para um público moderno Uma das chaves para isso é fazer algo diferente Trazendo uma abordagem original Que vá além da nostalgia Além disso, a escolha do elenco será crucial Os atores dos filmes da década de 2000 Como Mattel, Lillard, Sarah Michelle Jeller, Fred Prince Jr. e Linda Cardellini Ficaram marcados com os rostos de Scooby-Doo Para encontrar novos atores que capturem esses papéis de forma autêntica Será fundamental Felizmente, a Netflix tem recursos e experiência para fazer isso acontecer Com sucessos como The Witcher e The Umbrella Academy Em seu catálogo E com o desenvolvimento de produtores e roteiristas experientes A esperança que esta nova adaptação de Scooby-Doo seja bem sucedida Em última análise, o futuro da franquia Scooby-Doo está nas mãos da Netflix Esta é uma oportunidade final para revitalizar a propriedade Demonstrar que ainda há vida nesta marca icônica Resta aguardar e ver se a Netflix conseguirá resgatar Scooby-Doo do esquecimento Ainda não há previsão de estreia para a série live action de Scooby-Doo Pessoal, e é só isso Clica no like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não for inscrito, seja bem-vindo Se inscreva no canal Clica no sininho para ativar as notificações de espanta verde novo E também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E comente aí nos comentários E pessoal, e mais uma coisa Clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas E também para fortalecer meu canal Se vocês querem mais vídeos como esse E também se vocês não clicarem no like O YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês E pessoal, para se inscrever no canal é fácil Só basta você ir embaixo E no botão onde está escrito inscreva-se Você clica E também clica no sininho para ativar as notificações contra verde novo Pessoal, e é de graça Pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo E até o próximo vídeo E tchau E tchau E tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto